Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, mas eu acho que aqui vai ser um vlog da madrugada, hein, tio? Eu acho que vai ser, hein? Eu tô aqui que eu vim realizar um sonho, eu vim comprar um carro. Mentira! Gente, eu tô dentro desse carro aqui, esse é o carro do meu sonho, né, tio? É o Fiat 500. Ai, gente, queria tanto ter um desse. Ai, ó, ele é perfeito porque ele combina comigo, tipo assim, ele é pequenininho. Não, esse carro combina, sabe, com quem? Com a Edivania. Né? Ah, é? Combina muito com a Edivania, gente, esse carro. Pra quem não sabe o que é a Edivania. É, tem o meu canal lá de... é o meu canal lá que eu faço de... É o segundo canal. É, canal de diversão, né? Eu não posto, não divulgo ele porque eu tenho vergonha, porque é muito mico, né? Não, é qualquer. É, é da hora, hein, vim. A gente vai hoje num vlog da madrugada, né, é várias coisas. Vou no shopping, porque eu vi um tal de... é comida havaiana. Queria provar, queriam provar? Não sei se tem no shopping que eu vou, né? A mulher falou que tem. Mas ontem a gente foi lá no shopping, a mulher falou que tinha 10, eu chego lá, não tinha nada. Gente, estão trolando muito a gente ultimamente. Não sei se é o karma, é um karma... é karma como? Karma austral, astral, que a gente tá passando. Mas enfim, esse carro é tão legal, gente. E ele é bem pequenininho, ó. O que é isso que tem aqui, tio? O que é isso? Prazer em doce pão de mel. Ai, eu dei pão de mel, é tão ruim. Gente, olha ele aqui por fora. Não é a cara da Edivania desse negócio? É muito bonito. Gente, antes de tudo, né, vamos passar perfume. E aí, tio, não sei o que eu passo hoje. Vou passar esse aqui, gente. Não sei se ele é bom. Vou passar ele porque achei bonito. Tem cheiro de talco, sabe? Aquele talco de roupa, que eles botam em guarda-roupa. Ai, que chego. Bom, gente, chegamos aqui. Ai, meu, tardeiro. Não sei o que aconteceu com o meu olho. Acho que tem alguma coisa. Gente, chegamos aqui. Esse é o nome do restaurante. É Pouque Pouque. Tio, e aí, será que é bom? Ai, ó, Pouque Pouque, ó. É bem bonito lá, ó. Tipo, é um estilo bem neon. Não sei, Pouque Pouque. Gente, eu vou pegar o Boumoa, que é o mais barato, né, deles. E pra gente ver como é que é essa comida havaiana. Não, eu sei que comida havaiana tem uma pizza havaiana. Será que tem? Então, tá lá. Gente, aqui você pode provar as coisinhas, ó, antes de comer. Eu tio provou isso aqui, ó. O que é isso, tio? Você falou o nome, meu Deus. Achei e mexe. Gente, é muito interessante que ela vai montando, né? Ela monta sua tigela. Ou então você escolhe como ela monta. Eu achei bem legal. E te gostou, né, tio? Ele gostou tanto que pegou até um suco detox. Não, não. Não foi, não, não. É verdade. Ele ia pegar detox, mas desistiu. Pegou normal. Acho que é hortelã. Abacaxi. Hortelã. É. Hortelã, isso. Gente, aqui chegou, ó, o bom havaiano. E a mesa, ó, a mesa é ondinha, né, tio? Pra combinar com o tema do, ó. Como fica a mesa? Também tem o... É, o suco de abacaxi e hortelã. Hum, deve estar gostoso, hein? Gente, a primeira dúvida que me surge é isso aqui. Qual será o lado certo? Definitivamente. É esse daqui, ó, que é meio coisadinho? Ou esse aqui, ó, é bola de... É tipo assim, uma bolinha redonda. Será que é o lado certo? Eu ainda não sei. Gente, ó, o tio vai lá perguntar qual é o lado certo. E aí, tio, qual é o lado certo? Esse lado aqui. Esse lado aqui? Ah, gente, ó, esse lado aqui é o lado certo, ó. Esse lado meio que é cortadinho. E fim, gente, agora bora começar a provar. Esse aqui parece maionese, mas não é. Esse aqui é Quintis, ó. Não tem problema nada lá. É verdade, eu provei. Caramba, esse negócio é muito bom. Ele é tipo... É, ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso. Abacaxi com hortelã, no que eu imaginei. Parece até limão. Aqui, vou comer começando, gente, com banana frita. Olha só, banana frita e avocado, que é abacate, né? Tipo, é muito nada a ver. Mas bora ver o sabor ser gostoso. Já que o que é... É... Água... 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 Avocado. É ele? Aham. Gente, isso aqui é tipo comida mexicana, misturada com japonesa, misturada com brasileira. Vai, vem. Gostoso. Boa, né? Uhum. Ó, formatinho com avocado. Deixa eu provar isso aí. Provar, tio. Aqui, ó. Arrozinho. Provar, tio. Ele tem gosto de limão, esse negócio. É tipo um abacate com limão e ele é salgado. É incrível, gente, que o arroz, ele é doce. O arroz é doce. É garreco. Ele é doce. Uma coisa que é interessante, que fora do Brasil, as pessoas comem, né? O abacate salgado. E no Brasil a gente come doce. Perceberam isso? Eu nunca vi, sabe? Nenhum lugar que eu fui, as pessoas comendo abacate salgado. É sempre doce. Muito bom. Ele pode jogar fora? Pode não, tio. Guarda. Alface com queen cheese. Já viram essa combinação, gente? Aqui tem, ó. Alface e queen cheese. Bora ver se é bom. É muito diferente, mas é bom. Ó, o que o tio achou aqui? Achou o que, tio? Frango dentro. Ele achou, ó. O tio achou frango, um pedaço de frango ao molho desfiado aqui dentro. Não tá bom? Acho que é frango desfiado, ou é frango ao molho. É o que? É frango guisado? Aqui, gente, ó. Dá pra ver, ó. No meio aqui da comida toda, aqui, ó. Tem frango, ó. Frango desfiado. Frango com queen cheese. É muito bom. E o frango, ó. Ele é apimentado. Então, o que a gente quer falar? E o arroz não fica coisa doce com... Espera aí. É um frango com sabor de siri. Né, tio? Não percebeu isso. Ó, esse daqui, ó. Olha o que eu achei aqui dentro. Acalmando. Achei batata rústica aqui dentro. Hum, não é bom? É ainda mais batata rústica com abacate e limão. Ainda mais um pedacinho de frango pro tio. Vou lhe perceber. Tem gosto de siri esse frango. Delícia. Gosta, tamo aí. É, tio? Sério, gente. É um frango com gosto de caranguejo, sei lá, com gosto de peixe, sabe? É bem legal. Achei interessante. Na verdade, você comeu bastante. Você acha que comeu a corra só a fome? Hum, de barriga, assim, parece pouco, mas é muito. Mas vai comendo. É um potinho de potinho de verdão. São muitos sabores aqui dentro, sério. É muito legal, adorei. Gente, olha essa loja da Cacau Show. Tô chocado. Tô chocado. Olha quanta coisa. Gente, que chique, ó. Eu, hein? Ó, a vaca. O que que tem dentro, hein? É um restaurante, ó. Ah, gente, tem sorvete aqui, ó. Sorvete, ó. Não tem ninguém. Olha os picolé que tem aqui, ó. Tem até com carinha. Aí pode fazer um DIY, né? É. O Dario versus Cacau Show. Fazendo picolé. Caramba, seria legal. Ó, 12 reais o negócio desse. Gente, ó. 20 reais o sorvete. Gente, aqui tem uma parede, ó. Inteirinha, feita com embalagem, ó. De bombom. E eu já chego em casa, ó. Com uma bagunça aqui, ó. Derrubaram tudo. Não, isso aqui fica aqui, ó. Gente, como eu tirei, né, a TV daqui. Botei lá no quarto. Pra isso aqui não ficar sem nada, bota um quadrinho, ó. Mas enfim, gente, foi o nosso vídeozinho, nosso vlogzinho, né? Eu queria ter feito mais coisa. Mas eu vou falar pra vocês um negócio que eu tô muito feliz. Eu tô voltando a dormir cedo. Não, eu queria muito voltar a dormir de noite, né? Porque tava fazendo muito mal a mim. Só que o chá fez certo, funcionou. E ainda o pior, é que eu tento, né, dormir normal a semana inteira e final de semana eu durmo até tarde. Só que esse último final de semana foi horrível. Porque eu passei, passei dos limites e não consegui retornar ao sono normal durante a semana. Aí bagunçou tudo e deu nisso, né? Agora que é final de semana que eu tô voltando do meio normal. Enfim, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até mais. Tchau, tchau.